Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. Que vieste chamar os pecadores, tem de piedade de nós. Cristo é eleição. Senhor, quem te cedeis por nós junto do Pai, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós. Herdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, criador, com vossa paternal misericórdia. Guardai-nos sob a luz do vosso amor. Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós. Os nossos corações sonhem convosco. No sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória. Amém. Ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedem-nos nesta vida. As nossas energias renovar. Na noite apavorosa a escuridão. Amém. Com vossa claridade iluminar. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces. Ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor. Que reina para sempre em vossa glória. Convosco e o Espírito de amor. Amém. De dia e de noite, eu clamo por vós. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia. E de noite se eleva até vós, meu gemido. Chegue a minha oração até vossa presença Inclinai vosso ouvido ao meu triste clamor Saturada de malícia encontra a minha alma Minha vida chegou junto às portas da morte Sou contado entre aqueles que descem a cova Toda a gente me vê como um caso perdido O meu leito já tenho no reino dos mortos Como um homem caído que jaz no sepulcro De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre E excluiu por completo da sua atenção Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda Nos locais tenebrosos da sombra da morte Sobre mim cai o peso do vosso furo Vossas ondas enormes me cobrem e me afogam Afastastes de mim meus parentes e amigos Para eles tornei meu objeto de horror Eu estou aqui preso e não posso sair E meus olhos se gastam de tanta aflição Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar todo dia Minhas mãos para vós se levantam em prece Para os mortos acaso fariais milagres Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos No sepulcro haverá quem buscante o amor E proclame entre os mortos a vossa verdade Vossas obras serão conhecidas nas trevas Vossa graça no reino onde tudo se esquece Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição Minha prece se eleva até vós desde a aurora Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma E porque escondeis vossa face de mim Moribundo e infeliz desde o tempo da infância Esgotei-me a sofrer sob o vosso terror Vossa ira violenta caiu sobre mim E o vosso pavor reduziu-me a um nada Todo dia me cercam com as ondas revoltas Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam Afastaste de mim os parentes e amigos E por meus familiares só tenho as trevas Temos glória a Deus maior e potente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém De dia e de noite Eu clamo por vós Tu, Senhor, estás no meio de nós E teu nome foi invocado sobre nós Não nos abandone, Senhor nosso Deus Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito 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 Salvai-nos Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação E preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos Salvai-nos Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Concedei, Senhor, de tal modo unir-nos ao vosso Filho morto e sepultado Que mereçamos ressurgir com Ele para uma vida nova Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ave Rainha do céu Ave dos anjos, Senhora Ave Raiz, Ave Porta Na luz do mundo és a aurora Exulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te após Nós te saudamos, adeus E pede a Cristo por nós Virgem Mãe, ó Maria Amém Amém.